Santíssima Trindade, Anubê! Oi! Hoje vamos falar de um mistério misterioso que só a fé consegue entender. O mistério da Santíssima Trindade. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Há muito tempo atrás, os onze discípulos se reuniram em um local um pouquinho mais alto, como uma montanha pequenina, bem do jeitinho que Jesus havia pedido. De repente, Jesus apareceu no meio deles e disse mais ou menos assim. Todo poder foi dado a mim, sobre o céu e a terra. Por isso, eu envio vocês, para chamar mais discípulos, batizando todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Também ensinem o que eu ensinei e mostrei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim do mundo. Amém! Eita! Evangelho curtinho, mas cheio de ensinamentos. Quando Jesus subiu aos céus, foi um fim e um começo para os discípulos, sim, pererim. O fim da presença de Jesus em carne e osso, junto com eles. E o início de Jesus em espírito, dentro de seus corações, dentro dos nossos corações. Pois Jesus prometeu e cumpriu. Ele esteve, está e sempre estará conosco. Até o fim dos tempos. Por tudo isso, ele nos deu um exemplo e uma missão. O exemplo de falar, se comunicar. Antes de qualquer coisa, me conta. Você gosta de falar? Sim, porque eu sou tagarela. Quando eu começo, eu não paro mais. Mas falar por falar, não significa se comunicar. Jesus se comunica com o Pai e com o Espírito Santo. São três pessoas e também uma só. Perfeita comunhão. Compliquei, né? Mas calma, vamos descomplicar. Vamos imaginar uma chama. Fogo mesmo. Um fogo da vela. Um fogo do fósforo. E um fogo do isqueiro. São diferentes. Mas são iguais. Formas diferentes. Cores diferentes. Tamanhos diferentes. Mas o mesmo fogo. E se juntar os três, fica uma chama só. Ninguém sabe onde começa, onde termina e o que é de quem. Esse é o mistério misterioso da fé. Deus são três pessoas que formam a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ao mesmo tempo, Deus é um só. E esse mistério precisa ser comunicado. O que significa muito mais do que falar. Significa ensinar por meio de palavras e ações. Não basta falar que ama Jesus. É preciso tentar ser como Jesus. Imaginar o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. E fazer como ele. Para começar, vamos rezar como Jesus? Falando com Deus como Jesus nos ensinou. Chamando de Pai. Eu falo e você repete. Amado Papai do Céu. Que tanto amor tem por mim. Que meu coração seja teu. E que a minha resposta seja sempre sim. Me ajuda a saber falar. E também a ser um bom exemplo. Para que eu possa levar o teu maior mandamento. Amém! Que Deus te abençoe. Nossa Senhora te proteja. E até o nosso próximo Evangelho. Se assim, Deus permitir. Amém!